Para se manter hoje num trabalho de uma empresa é preciso muito mais do que conhecimento técnico, né? Pois é, uma pesquisa revelou que 9 em cada 10 profissionais são demitidos pelo comportamento inadequado. Dá uma olhada comigo. Nesta empresa de tecnologia em Rio Preto, faltava comunicação entre os funcionários. Depois que comitês foram criados para dar voz aos colaboradores, muitos problemas, até mesmo de relacionamento, foram resolvidos. A Bruna está na empresa há 10 anos e sentiu a diferença. As pessoas têm muito mais voz ativa dentro da empresa, têm um empoderamento diferente. Porque com a participação nos comitês, todo mundo tem voz, todo mundo pode sugerir ações. Então, desde lá, qualquer ação aqui dentro pode ser sugerida pelos funcionários. Investir na comunicação entre os funcionários foi a forma que a empresa encontrou de melhorar o clima da organização. A gente consegue perceber o engajamento das pessoas, né? Que isso favorece o bom ambiente de trabalho, mudança de clima, né? Um ambiente mais colaborativo, mais amistoso. A gente está colhendo bons frutos. Um levantamento feito por uma empresa de consultoria mostrou que 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico, como cursos, experiência, mas são demitidos pelo comportamento. Por isso, as empresas estão criando ações para não perder os funcionários. Foi o que aconteceu com a Jéssica. Há um ano, ela quase foi demitida, pois não estava se dando muito bem com a equipe de trabalho. A ideia que a gente teve foi de mudar de equipe, colocar uma equipe maior, mais reciclada, mais aumentada. E aí, graças a Deus, eu estou progredindo cada dia mais, batendo metas, chegando, alcançando meus objetivos. A situação foi revertida depois que o RH da empresa decidiu ouvir a Jéssica. Uma atitude que virou regra e tem ajudado a reduzir o número de demissões. O nosso foco é o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente acredita no potencial humano e fazemos ações para aproveitar esse profissional o máximo possível. É, isso é importante. Não adianta também, depois, a pessoa ter um comportamento que não é muito adequado. Ela é orientada a mudar, tem uma chance e não muda, aí depois perde emprego. Aí sai falando mal do chefe, sai falando mal da empresa, responsabilizando o colega de trabalho. Mas nunca olha, nunca faz uma leitura ali interna para verificar onde está errando. Então, para você não fazer parte da estatística de 9 em cada 10 demitidos aí por conta de comportamento, pare e pense, está com alguma dificuldade, procure o seu líder, procure ali o RH da sua empresa para tentar resolver a situação, para não ter um desenrolar tão ruim que é a demissão, né?